Fala pessoal, eu sou Alexandre Gameiro do Action Figures H15 Filmes, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai estar indo buscar o kit da Corrida do Batman, uma corrida que acontece em São Paulo no dia 21 de setembro de 2019. Então eu estou indo lá buscar o kit, vai ser entregue lá no shopping do Wallyangabaú e a gente vai estar acompanhando aí essa viagem, ok? Então vem comigo para essa aventura, para a gente ver o kit da Corrida do Batman, 80 anos. Vamos lá! Muito bem, já estamos no metrô. Vamos lá, é lá no Wallyangabaú. Olha que bacana, galera! Pessoal, chegamos aqui para retirar o kit. Aqui você vê o teatro municipal. A gente está aqui no Vale do Wallyangabaú, lugar bem conhecido aqui de São Paulo. Um pouco perigoso também, não pode ficar vacilando. Então aqui tem um teatro e aqui é o Shopping Light, aonde a gente vai subir para estar retirando o kit. Lugar bem legal, muito bonito, mas o ambiente ao redor não é tão bacana assim. Então vamos entrar para a gente poder estar fazendo a retirada do kit para vocês acompanharem e aí, beleza? Vamos nessa, galera! Espero que vocês estejam gostando, hein? Valeu! Muito bem, pessoal! Já chegamos ao Shopping Light. Olha lá onde a gente está aqui, ó. Shopping Light. Estou chegando aqui na loja, que é no quinto andar. A gente está pegando o kit aí que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá! Está bem da hora essa aventura aí. E você? É fã do Batman? Vai estar correndo essa corrida? Deixa nos comentários aí, eu quero saber, beleza? Vamos ver a perspectiva de vocês desse grande evento de Batman 80 anos. Muito bem, pessoal! Chegamos aqui para a retirada de kit. Olha que lindo aqui a informação do evento aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Vamos lá! Tudo tematizado. Olha que lindo! É isso aí! Essa vai ser a corrida do Batman 80 anos. Olha esse aqui, ó. É isso aí, galera. Kit retirado. Bagzinha linda, bem forte. Com velcro aí. Boné. Olha que coisa linda. Viu aqui um copo temático também. Sensacional. E a camiseta. Olha a camiseta que capricho, ó. Elas vêm dentro de uma caixinha, tá? Olha a caixinha. Que coisa linda. O meu número do peito aí. Seis quilômetros. E a camiseta. Eu vou abrir a camiseta aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos tirar aqui o saquinho. Com cuidado, né? Eita a camiseta. O símbolo do Batman no rosto. Uma camiseta com touquinha. E a parte de trás aí. Show de bola, viu, galera? Evento que eu recomendo. Bem organizado, muito bonito. Sensacional. Olha o boneco, que coisa linda. É isso aí. Agora é só se preparar para correr. Corrida do Batman. Aí vamos nós. É isso aí, pessoal. Então, kit retirada da corrida do Batman. Retirado com sucesso. Já estou usando até o boneco. Achei lindo. Olha que da hora. E agora é só correr, né? Então, não se esqueça de curtir o vídeo. Assinar o canal. E eu vou cobrir também a corrida. Fique esperto que nos próximos dias vai ter aí o evento de Batman 80 anos. E vai ter a corrida, beleza? Então, um abraço a todos. Fique com Deus e tchau. Até o próximo vídeo. Valeu!